Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um bolo de milho, mas é o bolo de milho caipira mesmo, é feito com milho mesmo, não assim como o milho de latinha, é o milho puro mesmo, vou mostrar aqui para vocês, aqui na verdade, a gente usou, já ralou o milho, tudo e separamos para fazer cural, a gente fez cural doce, fizemos o mingau salgado, aí quando a gente coa fica essas polpa, essas moinhas do milho, aqui olha para vocês verem, fica essa moinha, a gente fez aqui o nosso cural, olha aqui que lindo, que maravilha de cural, esse daqui é o cural doce e fizemos o salgado também, nós utilizamos 12 espigas de milho para fazer, ralamos, coamos e sobrou isso aqui, isso daqui não pode ser jogado fora, então eu vou fazer aqui um bolo de milho, esse bolo não é farinha, o que eu vou utilizar? Aqui está a polpa de 12 espigas de milho, eu tenho aqui duas xícaras de açúcar, então 400 gramas, eu usei a xícara de 200 gramas, então tem 400 gramas de açúcar e 3 ovos, o ovos está assim porque eu tirei aquela pelinha branca, ó, aqui está né, a nossa polpa, essa moinha do milho, você coloca os ovos, o açúcar, as duas xícaras de açúcar, 400 gramas, e você vai mexer, mexe bem, olha, está vendo como que ela vai incorporando? Eu não coloco óleo, nem margarina, nem farinha de trigo, aqui na verdade é ovos, a polpa do milho, não é bem a polpa né, porque já foi retirado o caldo, já foi feito outras coisas, então, é aquela moinha, que muitos jogam fora, e não precisa jogar fora, isso aqui dá um bolo maravilhoso, muito bom mesmo o bolo, viu? Olha como que fica a massa, olha que maravilha de massa, agora, nós vamos, com a forma untada com óleo, ou margarina, da sua preferência, pessoal, é, e lembrando, que essa, esse bolo, ele não cresce, ele não cresce, pelo fato que não vai fermento, não vai farinha, então, ele não cresce, ele vai assar, e do jeito que ele está aqui na forma, essa quantidade que eu colocar, é a quantidade, que vai ficar na forma, ela não vai, crescer, e tem uma coisa, ele não fica, é, fofinho, ele não fica, ele fica como se fosse um pudim, mas é maravilhoso, vocês vão ver que lindo que ele fica, é o bolo caipira mesmo, da roça, viu? E aproveitando, né, é, é bom aproveitar, porque agora, o milho, está na época do milho, então, não está assim, muito caro, né, dá para fazer fresquinho, aí, agora, é só levar, no forno, por 35 minutos, no forno, já pré-aquecido, 180 graus, tá? É, o meu, eu vou assar no forno, pessoal, agora, ó, já voltamos com o nosso bolo pronto, olha que bonito que ele está, vou pegar, ó, vou, está meio quente aqui, então, vou mostrar para vocês assim, ó, olha como que ele está lindo, tá vendo? Ó, ficou amarelinho, por cima, douradinho, né, aqui eu vou cortar, para vocês verem como que ele fica, ó, percebe que ele não fica fofinho, que nem eu falei, ele, na verdade, ele fica assim, parecendo um pudim, ó, ó, ainda está quente, né, só mesmo para vocês verem, olha que lindo, tá vendo? Nossa, muito bom, o cheiro está maravilhoso, isso aqui com café, com leite, muito bom mesmo, pessoal, eu espero que todos gostem da nossa receita, e aproveita, compartilha, com amigos e familiares, deixa um joinha aí, para ajudar nós, tá? E ficam com Deus!